E fala aí galera, aqui quem fala é o Void trazendo pra vocês mais um episódio de Another Brick in the Mall. Galera, nossos estacionamentos estão felizmente bem lotadinhos aí, né? Se a gente abrir mais uma ou duas lojas, o negócio vai pegar, né? O bicho vai pegar. Mas isso é bom, quanto mais venda, melhor pra gente. Aqui os três carinhas deram conta do recado, não sei se valeu mais ou menos a pena. A gente tem que ver aí como que tá, deixa eu ver, Store, tá... 95% ainda tá lucrando, né? E 95% de mais vendas é mais dinheiro. Então eu acho, né? Eu acho que tá valendo a pena ter deixado aqueles três ali. Aí no finalzinho da noite, deixa um maluco só. E se o pessoal quiser vir aí, ó, compra aí, passa ali, que é sucesso, né? Também podia deixar 24 horas com um cashier. Quem sabe não vale a pena. Hum... Porque eles fazem lucro, é pouco, mas faz lucro. Se for um cashier apenas, pra passar a noite aí fazendo as coisas, às vezes compensa. De qualquer forma, a gente tem bastante dinheiro, né? Nós vamos, então, destravar ali, cadê? Cadê? Manage, build, remover, walls e objetos, né? A gente vai vir aqui, tira tudo isso. É, tá faltando o construtor da madruga. Tá, então a gente vai fazer isso aqui. Depois eu tenho que tirar aqui embaixo. Passar um pouco... Nossa, vai ter que refazer toda a loja, passar tudo pra cima. Precisar de um botão de recolocar as coisas, né? Infelizmente não tem. Eu vou fazer isso aqui numa madrugada, viu? Deixa eu ver, manage... Cadê? Vamos pegar... Manutenção, tal, staff. Tem builder e builder. Tá, de noite não tem ninguém. Vou contratar um builder da madruga. Higher builder. Não tem ninguém, bom. Maravilha. Hum, mais ou menos, né? Mais ou menos, tá, vai. Builder da madruga. É, fica mais ou menos assim. Aí, sempre tem alguém aí. Bugadaço, bugadaço. Sem ter o que fazer ali. Sabe-se lá o que tá acontecendo. Será que é porque não pode passar ali? Pode ser, viu? Tá, vamos tentar então o objeto build. Remover, tá. Vamos tentar remover esse negócio aqui. Que aí passa aqui no meio e vai poder quebrar tudo por trás. Isso, isso. É, tá indo aí. Não vou fazer isso aqui de manhã, né? Porque de manhã tá vendendo. De noite a gente faz essa reforma louca. Inclusive, né? Destruir ali na frente. Aqui, né? Não sei. Aqui podia fazer um estoque e outra loja, né? Não precisa ser necessariamente aqui a nossa... Nossa entrada. Ali, por exemplo, tá com uma cara legal pra fazer uma entrada. Hum. Vamos supor que eu abrisse aqui. O que que eu podia abrir aqui? Uma loja de joias, podia ser. Até rola, viu? Viu? É, mas se eu fizer uma construção aqui, ele vai... Vai ficar enrolando pra você ali em cima. E eu quero completar essa parte primeiro. Depois a gente faz ali. Tá, esticou ali. Ótimo. Aqui tá todo mundo... É... É, não... Não tá, olha. Tem... Se quiser pra computador, tem aqui embaixo, né? Aí, agora não tem mais. Só porque eu ia falar. Né? Mas, é... Bota ali, desgraça. Aí, tem computador. Tem... Todos os produtos tem nas prateleiras. Não tá 100%, mas estão ali. Né? Isso é bom. Vai, mantendo aí. Bota tudo. Tá funcionando, tá funcionando. Aí, fechou. Pera aí. Remover objetos. Vamos remover toda essa fileira. Aí a gente vai colocar tudo um pouco pra cima. Nossa, velho. Vai ter que botar tudo pra cima. Mano, isso vai ser uma dor de cabeça. Os pãozinhos frescos é uma porcaria mesmo. Achar quieto. Mas é assim. Vamos tirar isso aqui daqui também. Cara, eu vou ter que tirar tudo mesmo. A gente vai ter que remover e remontar essa loja inteira. É, não vai ser bonito não. Cadê o fucking... Tão tempo assim sem ninguém, meu? Deixa eu ver que hora você entra. 24 horas. Ué, tem um builder que era pra ter entrado. Vai vir em 21 horas. Como assim, cara? Vem logo. Que bugado, velho. Tá lá. 24 horas. Vocês viram, né? E não queria vir trabalhar, não. Fala lá. Foda-se essa merda aí. Não vou trabalhar, não. Hoje é dia de feriado. Sei lá. Falando nisso, tinha que... Putz, tá. Estão pegando aí antes de ir embora. É, mano. Demoraram demais. Olha o outro puto aí. Ele chega puto, velho. Como assim? Vamos lá. Build. Walls. Fecha ali. Aí voltou e vai de novo. Remover. Cadê? Foundation. Acho que é isso, né? Beleza. Limpa ali. E a gente vai aqui, ó. Build. Objects. É, um dia sem dinheiro. Essa loja não faz tanta grana assim. De qualquer jeito. Inclusive, remover aqui, ó. Tem um espacinho bonitinho e tal. Reformas, cara. Reformas custam, né? Custam até no fato da gente não estar ganhando nada enquanto está fazendo isso. Beleza. Então, vamos lá. Objetos. Bota aqui. Checkout counter. Dois. Shelf. Pode ser. É, tá. Tá muito encostado ali. Cadê? Objetos. Checkout counter. Apesar que é melhor, né? Encostar aqui do que encostar do outro lado. Vamos fazer aqui? Tá, vai. Fiz aí mesmo. Aí, shelf. Pode trazer. É, encostou de qualquer jeito. É bom. Isso daqui a gente vai ter que tirar essas portas mesmo. Remove. Cadê? Objetos. Três. Aí a gente vai ter que fazer ali. Aí tem que botar o objeto aqui. Staff door lá embaixo. Né? Pra ir buscar as entregas mais rápido. Cadê objetos? Founder. Peraí. Já vou botar aqui. Hum. Household itens. Pergente. Você pode botar eletricidade e tal. Botar... Cookware. Dishes. Que a gente já tinha colocado antes. O que mais? Fralda. Drogas. Desodorantes. Passos de dente e tal. Shampoo. Hum. Isso aqui é meio que uma loja de conveniência, né? Então, ó. Fraldas. Build. Walls. Another brick in the mall. Ih. Cadê? Objetos. Bota aqui. Dessa vez acho que vai, hein? Um. Vai ter um aqui. Dois. E vai ter outro ali. Tá. Três. Beleza. Tá voltando ali. De boa. Vamos continuar. Opa. Food shelf. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Beleza. Aqui a gente vai botar o quê? Ah, tem bebidas e tal, né? Dá pra fazer uma loja de bebida também, né? Não fiz. Vamos fazer aqui, ó. Enlatados. Também pode botar. Cereal. Tá. Pão fatiado. Salsichas, temperos, arroz e macarrão. Comida de cachorro no meio. Tá. Vai, bota aí no meio. Ih, uma bebidinha aqui. Soda, vinho, suco. É, suco dá pra botar congelado, pra falar a verdade. Licor. Acho que não dá pra botar tudo congelado. Deixa eu ver. Build. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Freezer, freezer, freezer. Cadê o freezer? Ah, tá. Fridge. 3, 4, 5, 6. Tá. E aí? Pra botar, sei lá, um ATM. E, 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 lixinho ali do lado. Beleza. Então vamos ver aqui o que a gente pode botar. Ah, não tem, não faz parte de uma zona, né? Tá. Vamos assign aqui. A store. E até ali em cima, cara. Isso. Storage. Até ali em cima também. Pode botar. E, beleza. Beverages. Food. Deixa eu ver. Pizza congelada e tal. Tá, vamos botar aqui soda. Água. Cerveja. Pode botar aí também. Sempre vai ter alguém que querem comprar. Soco. Tá. Tem dois sobrando. Então vamos lá. Vegetais congelados. E sorvete. Bem cara de loja de conveniência. Aqui, né? Meio que sobrou. Então dá botar, sei lá, licor. Pode ser, vai. Só pra aumentar a variedade de produtos aqui na lojinha. Eu acho que vai ser sucesso, sim. Do jeito que a gente tá fazendo. Aí terminou. O pessoal tá indo embora. De noite realmente é bem, bem pouco momento. Será que se a gente deixasse de noite trabalhando, ia criar uma clientela noturna? Tá aí uma ótima pergunta que eu não faço ideia. Aí, ó. Tá quase cheia as prateleiras. Quanto que a gente ganhou nesse dia? Não sei. Mas tá positivo, né? Tá subindo. É, ganhei um pouco menos, né? Porque fechou essa loja. Acho que foi por isso. Mas, ó. Tá no ponto, tá? Tá no grau pra gente fazer. Inclusive, vontade de fazer ali. A entrada. Deixa eu ver. Cabe alguma coisa aqui? Build. Vamos botar. Cadê? Roadwork. Cadê? Lixo. Lixo aqui. E... Loading Zone aqui. Aí a gente podia sim abrir aqui. Deixar uma entrada. Pode ter mais de uma entrada no shopping, né? Pra falar a verdade. Nada impede. Nada mesmo. Olha, até que poderia ficar legal. Hum. Vamos fazer uma loja nesse sentido aqui. Que eu tô com vontade de fazer isso aqui faz tempo, né? Foundations. Vamos conectar direto. Opa. Opa. Pera. Calma, Videl. 75 mil pra fazer essa loja, hein? Caramba. Ia ser de joias, né? Não precisa ser tão grande. Bom, vamos deixar um corredorzinho pra entrada. Acho que tá bom assim. Aí faz assim. Conecta aí. Fazer um corredorzinho de entrada. Não. Isso é um armazenzinho ali. Acho que não precisa ser tão grande, né? A gente faz os armazéns até que... Ali até que vai, né? Porque ele tem que repor toda hora. Mas, ó. Tá de boa. Ali também, né? Tá aberto. Tá tomando forma aqui o nosso possível futuro shopping. Shopping cent. E aqui, né? É... É... Aqui o pessoal tá querendo comprar mesmo. Pessoal feroz. Caramba. Será que eu vou ter... Vou ter que botar mais um. Build, objetos. Cadê? Counter, cadê? Pelo menos, mais um aí do período da tarde. A gente vai colocar. Manage. Staff, cadê? Story 1. Hire cashier. Cashier é bom aqui. Sociabilidade e tal. É uma pessoa interessante. Vem aqui. Você vai começar... 17 horas? Não. Começa agora. Vem aí. Construtor. Ah, é 23 horas. Tá, peraí. Trabalhador. Onde é que tá? Tá vindo um novo? Select. Até falaram que você selecionar ele e clicar. Aí. Vai. Boa. Manage. Você vai ver... Está aqui... Aí. Eu trabalhar. Boa. Mais uma filhinha ali passando. Vamos vender esses negócios. Tá, você vem... Você vai ficar muito tarde, né? Queria que você viesse um pouco mais cedo. Quando tá bem lotado. Tipo assim. Fazer uma piranja assim. E nesse ponto vai ter três carinhas. Depois não tem mais. Só pra... Ó. De noite não precisa muito, né? A gente já esvaziou. Dois caras já dão conta. Agora, quando tá de dia... É complicado. É bem complicado. Deixa eu terminando ali. Inclusive... Peraí. Build. As portas fazem assim, né? Boa. Faz sim. Cadê? Check out. Count. É. Tem que terminar a construção, senão não vai dar. Então isso aí a gente deixa construindo enquanto fazendo essa zoeira. Grana. Profit tá bom. O cash a gente vai gastar bastante aí por causa da construção. Mas não vai ser suficiente, acho que, pra descer muito a nossa grana. Porque, sinceramente, a gente faz muito dinheiro graças a essa loja. Será que tem um finance que mostra qual loja faz porcentagem do quê? Ó. Ferramentas, né? Cinema. Boliche. É, galera. Sinceramente, nós praticamente já vimos quase todo o conteúdo do jogo, né? Que tá disponível até agora. Tem aí o cineminha, né? O boliche e tal. Mas não é muita coisa não. Então, vou contratar também um zelador noturno aí. Deixa eu me entrar nesse center. Janitor, janitor. Tá. Higher janitor. Cook não. Alguém rápido já tá valendo. Deixa eu ver. Isso é mesmo. Trulio. Trulio, trulio, trulio. Tá, peraí. Você vem aqui e tem um outro que não tá num horário muito bom, né? Aí. 100% do tempo tem um janitor. Zelador toda hora. Você vai ver em 20 horas. Você vai ver em 12 horas. Em 4 horas. Tá, vai. Deixa assim mesmo. Vai, criatura. Engraçado, né? Ó. A gente pausou e não tá despausando? Vai, ok. Construtor. Mano. Mano. Construtor noturno tá bugado. Você vem, ó. Tem um que vem meia-noite. Meia-noite que o cara não vem nem a pau. Vou botar 23. Pra ver se aparece mais, né? Ó, vem aqui e bota 23. Tá muito bugado esse negócio, cara. Que bizarrice. Bom, de qualquer jeito, tá funcionando. E aí? Tô dando a limpezinha, né? O janitor e tal. É, tem que tirar esses lixos aí, cara. A gente pensou se chegar no fast food e tem saco de lixo na frente do negócio onde você compra as coisas, onde você faz o pedido? Mano, não dá, né? Sujeira no chão até, entre aspas, vai. Mas saco de lixo do lado da comida não rola. O que você tá fazendo aqui, ô? Ué? Tá conversando, sei lá. Agora foi trabalhar. Esquisito. Aí, ó. Já começou, hein? Começa de dia já pegando fogo. Caramba. Será que eu tenho que botar alguém de manhã aqui também? Rapaz. Olha lá, agora tem três. Aí ele vai rapidão. Olha lá, tem um cara puto, mas conseguiu vender. Então, né? Deixa ele puto lá. Aqui podia ser também uma loja de roupa, né? Mais temática, porque, sei lá, joia. Podia ser joia e roupa, né? Porque, tecnicamente, faz mais ou menos parte da mesma coisa. É coisa, assim, estética, né? Pra botar, pra vestir. Então, faz até sentido. Inclusive, agora que eu lembrei, você pode fazer aqui floor tiles. É, isso aqui, será que tá com cara... Isso aqui tá com cara de cozinha até, viu? Vou botar aqui, ó. Cozinha. Ah, foi na hora. Que da hora. Beleza. Então, a cozinha tá ali. Esse aqui tá com cara de banheiro. Olha lá. Vou falar que não tá da hora. Deixa eu ver se tem algum chãozinho da hora pra gente botar no McDonald's da vida. Acho que não, né? Vermelho não... É, mudar um pouquinho a cor, talvez. Deixa eu ver. Será que fica bom assim? É. Até que não tá ruim, não, viu? Acho que até que tá decente. E aqui? Podia fazer um negócio rústico, né? Se tá com vontade de fazer, vamos ver se fica da hora. Ah, não ficou ruim, não, essas lojinhas assim, de madeira. Achei que ia ficar pior, bem pior. Será que eu faço no estoque? Ali é eletrônico. Será que fica ruim esse negócio assim? Se é mais pra loja de roupa, eu consigo imaginar um carpete assim. Esse aqui talvez não. Deixa eu ver. Negócio mais avermelhado, será que fica? Vamos ver quando amanhecer. Ó, a grana tá indo pro saco, né? Com essas coisas, mas... Tá bonitinho. Também podia fazer a fonte em algum lugar. A fonte daorinha. Branco. Branco também. Bom, não vou mexer nisso aqui. Se não, né? Fica caro. É, eu botei um branco ali, putz. Bom, deixa lá. Vamos lá. Build. Objetos. O que que fez aqui? Luxo, roupa. É, dá tudo feito aí. Clutch rack e tal. Eu vou, eu vou, eu vou. Deixa eu ver. Cadê? Porta dupla. Hum. Checkout counter. Aqui faz um. Quase que vai até o final, né? Tá. Não tá ruim, não. Dois aqui. Talvez um terceiro. Se fizer um terceiro aqui. Tá, dá pra botar umas coisinhas ali em cima. Aí eu venho aqui, boto a entrada. Ali. Hum. Realmente não tem mais, meio que uma saída. Pro pessoal fazer as entregas. Só se for... Não, por ali não. Vou ter que fazer um negócio meio bizarro, viu? Faz ali. Manage walls. Assim, né? Aí sobe. E aí não precisa ser tão grande assim. Faz mais ou menos isso. Isso aqui vai ser o estoque ali. Corredorzinho, basicamente. É, eu acho que não vai. Não vai ficar tão horrível. Olha lá. Aí. Objetos. Vamos ver. Clothing rack. É... Dá pra botar... É... Talvez eu faça prateleiras, né? Aqui em cima que eu vou botar os... Negócio de roupa. Deixa eu ver. Dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Dá pra eu colocar em tudo se eu botar assim. Mas aqui embaixo a gente não vai poder botar porque vai ter que ter um espaço pra entrar, né? Certo. E aí, que mais? Isso aqui é câmera, TV, tablet, joias, né? Joias, com certeza, na mesinha. É... Podia botar mais pra trás, vai. Não vou botar lá na frente. Tipo... Ah, tô passando aqui e vou pegar um negócio de ouro também. Tá. Soda, tal. Que mais? Drogas. Ó, sapatos também estão aqui. Boa, então bota aí. Aqui é um espaço que é pra deixar aberto. Tá. Dois, três. Tá na fila, né? Vai ver alguma coisa. Às vezes tem até um lanchinho. Você bota aí na fila. Faz sentido. A gente vê isso bastante em shopping. Certo. Então vamos lá. Manage. Cadê? Assign. Store. Vai ser essa aqui. É loja. Beleza. E... Storage. Vai ser isso aqui. Pô, está separado. Pô, 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 pô. Tá. Tem como... Assign. Draw. Fill. Ah, Store. Ah, foi. Beleza. Então deu certo ali. Assign. Cadê? Store. Store. Não, é manage, né? A última loja. Vai ter esse estoque. Capiche. Que más? Staff e tal. Vamos decidir nos produtos. Vai. Roupa. Camiseta. Calça. Vestido. Camisa. Jaqueta. Mé. Droga. Vai select. Vamos fazer alguma coisa mais padronizada. Esse aqui é de camisetas, né? Então vamos botar mais camiseta aqui. E aqui vamos botar coats. Bota dois aqui um do lado do outro. É mesmo, né? Um atrás do outro não faz tanto sentido. T-shirts, né? E pants aqui. Tá, vai. Vamos lá. Pants. Pants. Aí vestidos. Tá, deixa shirts ali do lado. A gente bota aqui. Dress. Dress. Aqui, deixa eu ver. Jaquetas. Pode botar jaqueta dos dois lados ali. Aqui é shirt, coat. Shirt já tem. Apesar que podia ter mais, né? Coats. Bota aqui. Dois coats. E aqui, deixa eu ver. Mais shirt. É, shirt masculina e shirt feminina. Às vezes faz sentido. E, deixa eu ver. Mais calças. Calças diferentes. Vamos fingir que a calça ali é diferente. Comida não. Clothing, jewelry. Aí, ó. Falei que era o mesmo tipo. Joias. Três negócios de joia. TV, game, laptop, tablet. Não faz muito sentido botar essas coisas aqui não, viu? Coisa fresca também não. Bota só joia, então. Tá, é, tools. Aí. Sapato de homem. Bota dois. Aí, bota mais. É. Cuecas. Calcinhas e tudo mais. Cadê? Tá, cueca. Às vezes o homem tá falando. Ah, tô na fila. Opa. Sapato de homem mais. Não, de mulher aqui. É, sapato de mulher às vezes é melhor ficar... Botar mais pra dentro, perto das roupas. Tá, vou tirar esse negócio. Remove. E eu boto mais uma dessas prateleiras. Aí, bota o sapato de mulher ali em cima. Select. O que que tá usando aqui? É... É, o cara tá na fila. Ah, vou pegar uma cueca também. Isso faz sentido. O que mais? Mídia e tal. Dá pra dizer, ó. CD de música. E DVD Blu-ray. Aí a gente bota aqui. Sei lá. Ferramentas, né? Ah, tamo aí. Comprar uma Power Tools e tal. Pode botar aí no meio. Hum, beleza. Draws for Stage. É, bota essas coisas aqui. Sapato de mulher tem que colocar ali em cima. Mano, tem uma construtora que não vem aqui mais nem a pau. Inclusive. Vai lá construir essa desgraça. Os dois bugados, velho. Por quê? Qual o problema de vir ali construir o negócio? Me diz. Qual é o problema? Não vem mesmo, cara. Olha. Tá bugadaço. Tá, a gente vai colocar esse sapato de mulher então aqui. Cadê? Pet Sheets, detergente e tal. Por quê? Tá bugado ali. Mais aqui. Desodorante? Pode ser, velho. Não faz até sentido. Beleza? Vamos então colocar o nosso Clerk. Cadê? Manage. Store. Vamos lá. Clerk. De manhãzinha aí já vem um. Cadê? Cashier. Clerk. Ninguém é muito bom de... Tá, tem um aí que é relativamente bom de cashier. Então vamos botar ele aqui. Você vai vir aqui de manhã. É, pode ser esse horáriozinho aí. Às nove. Estão começando a loja. Pelo menos um carinha. Eu acho que vai lotar, mas... Deixa um por enquanto. Ih, Clerk tem um aí. Novo. O que que é isso, mano? Tá preto a tela. Pronto. Voltou. O que que é isso, velho? Deu um bug louco. É... Cashier. Tá, bota a Clerk aqui. Clerk vai vir em 23 horas. Não, vem agora. Vem botar tudo isso aí. E a Delivery tem que entregar as coisas ali, né? Porque senão é foda. Beleza. Aqui. Build. Objetos. Bota ali também. Senão fica difícil da gente andar, deixa eu ver. Senão tá conseguindo andar, né? Safadeza. Consegue fazer esse? Consegue fazer porcaria nenhuma, velho. Tá bugadaçaço ali. Caramba. Tá, botando aí as coisas e tal. É. Não tem cashier, mas tá estocando. Não tem tanto, tanto problema. Inclusive, eu podia fechar aqui. Deixa eu ver. Cancelar. Build. Cancela. O que que faz aqui? Fica mais próximo. Fica mais fácil de andar. Seria muito bom se você conseguisse vir, velho. Não vai mesmo. Caramba. Aí, cancelei a coisa ali. Será que agora vai? Não. Completamente bugado. Será que tá longe? E ele não constrói tão longe? Mas eles vieram construir aqui, cara. Não faz sentido nenhum isso. Acho que bugou mesmo o jogo. Porque eu vou deixar pra falar. Ah, o jogo tá bugado. Não dá pra continuar, né? Porque foda. Tá, manage. Vamos lá. Cashier. Você vai entrar as nove. É só um que eu preciso no momento. Tá, vai. Vamos lá. Botar as nove. Cadê? Cashier, cashier. Aí, essa aqui é boa. Você vai entrar. Cai até as onze. Sony vai abrir até as onze. Amanhã a gente vai ver se... Ó, tem gente querendo comprar, mas não tem ninguém. Ah, foi embora. Tá. O que é isso aqui? 50 mil vendas totais. 10 mil dinheiro. Eu ia falar crédito, mas é dólar mesmo. Não é crédito. A gente não tá no espaço. Ah, vi o negócio. Tchau. Vai embora. O pessoal ainda tá comprando ali. Foi embora. Beleza. Tem uns pisoszinhos da hora. Inclusive, falando em piso, cadê? Build. Floor tiles. Eu achei que esse aqui tinha ficado da hora. Vamos pelo menos, né? Nesse episódio, ver se isso aqui funciona legal. Se o pessoal compra. Tá ruim pra caramba. Porque os caras tão bugados. Não estão querendo vir aqui construir. O que é meio desastroso, né? Meio terrível. Por algum motivo, eles não querem vir aqui. Não querem nada com nada. Se eu fizesse uma construção aqui perto, será que ele faria outra coisa? Ou será que ele bugou de vez e não quer fazer mais nada? Road work. Cadê? Vamos ver aqui. Staff only. Só pros funcionários estacionarem aqui perto, né? Fica mais fácil pra eles. Vamos ver se vai... Ó, tá vindo. Agora, fazer o negócio lá que é bom. Nada. Maravilha. Ó, vem dois ainda. É ali mesmo o problema. Os caras não querem nada com nada ali mesmo. Ah, foi, foi, foi. Aê! Aleluia. Agora acho que vai errar pra encher aqui os estoques. Finalmente. Quanto vende uma roupa? Uau! Também é caríssimo. Mas aqui nem tanto. Mas também são caros. Calças também são caros. Mano, vou fazer muita grana, hein? Tá, o que é isso aqui que vocês estão comprando? Não sei. É alguma coisa redondinha ali. Ó. Um sutiã. Alguma coisa. Não sei o que é isso que eles estão pegando, né? Parece um boné, talvez. Tá. Absorvente, sei lá o que. Alguma coisinha. Tá, vamos lá. Botando aí. Ó, botando sapato. Sapato também. Nossa, cara. Olha a diferença dos preços. Realmente é uma porcaria fazer os negócios de loja de conveniência. Isso daqui tá dando muito dinheiro. Ó, as joias ali. Quem tá comprando joia? Deixa eu ver se alguém passa aqui na joia. Ah, não. Só deu um pulinho. Acho que não pegou. Não tenho certeza. Quanto vale a pena? 200 e 400. Nossa, às vezes é mil o preço. Olha, Profit 500. Numa joia que você vende. Ó, o cara tá puto ali, hein? Vamos, cadê? Per... Tá. Manage. Staff. Agora já tá meio de noite. Mas, talvez... Hire o cashier. Bota aqui. Não é muito social. Tá, você é melhor. Essa cara aí de mal-humorado. Mas você é melhor. Ih, deixa eu ver. Tá alguém que começa mais cedo. Deixa eu ver as quatro. Não, as cinco, seis da manhã. Que é um horário da hora. Ah, esse aqui é as quatorze das nove. Quatorze, um pouco mais tarde. É, não. Às onze tá bom terminar. Só que vai abrir às seis, né? De madrugada, acho que não tem necessidade nenhuma. Aqui, muita gente. Que isso? Desodorantes, né? Que tá vendendo. Olha uma camisa ali. Vai, pega. Olha, cento e pouco, cento e pouco, mano. E eu achando que loja de roupa ia ser... Ah, não, é, comparado com eletrônico, não é nada. Bicho, mano. Não podia estar mais errado. Loja de roupa, grana bruta. Aí, ó. Deu quase certo, né? Quase consegui vender tudo. Galera, ficou meio longo. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe. Deixa aquele seu like, se inscreve no canal, compartilha os vídeos e tudo mais. E não se esqueçam aí, a gente tá fazendo esses três episódios seguidos pra ver como tá o acompanhamento da possível série, beleza? Então, por enquanto é só. Valeu e falou.